Salve, salve, salve indivíduo e a dor Chama na porta, meu bem Com a pequena gatinha, aqui do lado Me corto na mão, não vendo ao lado Pra dizer o cheiro que você vai apertar É pra bem, não, 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 não Com a pequena gatinha, aqui do lado Me corto na mão, vou любовar Eu vou ser o chi no YouTube Aqui, entrar não é BPA Na coluna, é Singh, salve, salve Calambihtimuhtado, salve Calambihtimuhtato, salve, salve Calambihtimuhtato, salve, salve Calambihtimuhtato, salve, salve Calambihtimuhtato, salve Calambihtimuhtato, salve, salve Salve de goiado, salve, salve, salve de goiado Bora, vaqueirão, Lourinho! Bora! Bora, mais uma! Já tem ligação, Lourinho! Vai, seu forró, é bagaceira, está no interior O mundo tá dançando aqui no Moivéio Vai, seu forró, é bagaceira, está no interior O mundo tá dançando aqui no Moivéio Vai, seu forró, é bagaceira, está no interior O mundo tá dançando aqui no Moivéio É forró, é bagaceira, está no interior E a galera é show E a galera é show Olha o senhor! Olha só pra você! E a galera é show E a galera é show Fazer forró, é bagaceiro E tá no inferio Todos estão dançando aqui Aqui tá show E a galera é 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 show Fazer forró Aqui é pai e filho, menino O pai segura do lado O pai e filho segura do outro lado E a galera é show E a galera é show Segura, segura, segura Rapaz, chegou aqui um... Será que não retorno aqui, pai? Tá rapidinho Chegou aqui... Tchau, 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 tchau